Olá amada, seja bem-vinda a mais um vídeo no nosso canal e hoje nós vamos conversar sobre um assunto que não deveria ser desconfortável para nós como mulheres cristãs, mas que infelizmente causa desconforto, que muitas vezes é mal interpretado, mal compreendido e por isso muitas vezes mal aplicado. Nós vamos conversar um pouco sobre aparência. Você é aquele tipo de mulher cristã que acredita que Deus não se importa com a aparência? Pausa o vídeo e comenta aqui que eu quero muito, mas de verdade eu quero saber o que você pensa antes de continuarmos o assunto do vídeo. Qual é o teu pensamento? Qual é a tua visão acerca da nossa aparência? Comenta aqui, eu vou esperar você responder. Agora que você já respondeu, eu espero que o vídeo de hoje faça você refletir sobre o que você respondeu e isso não significa que você deva mudar depois a sua resposta. Não, deixa essa sua resposta aí como sinal daquilo que você realmente pensa a respeito da aparência e com o vídeo de hoje você vai refletir se você precisa ajustar alguma rota. A primeira coisa que eu quero que você entenda sobre aparência é que Deus nos fez femininas. A feminilidade, ela inclui não só a nossa aparência interna, mas ela também é relacionada a nossa aparência externa. Deus não se preocupa apenas com o nosso interior, porque o nosso exterior é um reflexo do que acontece no nosso interior. Eu acredito que muitas vezes o que deixa essa divergência, esse desconforto em relação à aparência da mulher cristã passa pelo viés dos usos e costumes. Aquilo que as igrejas colocam como, digamos, normas de conduta para que a gente siga naquele determinado sistema. O que eu quero que você entenda aqui é que aparência exterior ela não significa necessariamente romper com o que a sua denominação tem de usos e costumes. Eu quero que você entenda que aparência exterior, ela é algo que deve ser cuidado e zelado independente da maneira como você enxerga a beleza exterior. Por exemplo, vou pontuar rapidamente maquiagem ou não maquiagem? Uso de acessórios ou não usar acessórios? Isso não interfere no resultado final em relação à aparência. Mas, tanto a mulher que usa maquiagem como a mulher que não usa maquiagem ambas precisam estar atentas e zelosas pela sua aparência exterior A primeira questão que eu quero pontuar para você hoje é sobre as suas roupas As suas roupas, elas comunicam algo em relação a você, quer você queira ou não É importante que nós entendamos que as nossas roupas não definem quem somos nem o nosso valor, mas elas comunicam algo a nosso respeito. Pense bem, vamos aqui desmistificar essa questão de valor, por exemplo O que adianta uma mulher estar vestindo uma blusa que custou 700 reais E uma outra mulher está vestindo uma blusa que ela comprou por 120 reais A mulher que está vestindo a blusa que custou mais caro está com a blusa amarrotada, amassada algumas manchas de comida respingadas na roupa E a mulher que pagou bem mais barato na blusa encontra-se com uma blusa impecável Bem arrumada, perfumada, sem mancha, sem rasgo Incrivelmente arrumada Qual dessas duas mulheres causa uma primeira impressão melhor se você encontrar ambas em um ambiente? Você não vai querer saber que a blusa que custou mais caro é a mais importante Não, você vai olhar a primeira impressão E é isso que eu quero que você esteja atenta em relação à maneira como você se veste Nós precisamos entender que isso não está atrelado ao valor da roupa que usamos Mas a maneira como conservamos as roupas que temos É óbvio que um artigo de qualidade vai durar mais Ele não vai desbotar Ele não vai fazer aquelas famosas bolinhas que são chamadas de peeling na roupa Mas não significa que porque você não tem condição naquele momento de investir numa peça cara Uma peça mais em conta precisa ser uma peça amarrotada, suja, manchada Está entendendo o que eu quero dizer? A sua roupa comunica uma mensagem ao seu respeito Observe sempre o que você está vestindo e o que essa roupa comunica para você Outro ponto que precisamos entender e desmistificar em relação à aparência É que a aparência está relacionada a autocuidado Minha amada, quando você zela por você Você está simplesmente testificando que você é filha do rei Você cuida da sua aparência, você cuida do seu cabelo Você cuida da sua imagem, das roupas que você veste Você cuida do seu cheiro como um todo Você é uma mulher que se preocupa com a sua imagem E tem isso como uma forma de autocuidado Quando você separa alguns minutinhos para cortar e lixar as suas unhas Seja você alguém que pinta ou não as unhas Mas pintar ou não, não significa cuidado O que significa cuidado é uma unha bem cortada, bem lixada, limpa Essas questões estão relacionadas a autocuidado É você cuidar do seu cabelo É você hidratar a sua pele Entende? Isso é cuidar da sua aparência Isso é autocuidado E isso está relacionado à tua forma de se comunicar com o mundo Afinal, você é filha do rei A sua imagem também traz glória ao nome do Senhor Poucas mulheres pensam na questão do cuidado com a imagem Como algo que pode trazer a glória Ou não, a imagem do Senhor Se eu me visto com descaso Se eu não cuido de mim mesma Da minha aparência Se eu me apresento nos lugares de qualquer maneira Ou de maneira inadequada É óbvio que eu não vou estar trazendo glória ao nome do Senhor Por outro lado Se eu me comporto como uma embaixadora do reino Se eu percebo que as minhas vestes Comunicam algo para as pessoas que vão me encontrar Seja na rua Seja pessoas que me conhecem Ou pessoas que não me conhecem Seja na minha própria casa Eu procuro entender Que a maneira como eu cuido e trato da minha imagem Reflete a glória do Senhor Se eu entendo que eu sou uma filha amada do Senhor É claro que eu vou cuidar e zelar de mim e da minha imagem Com cada vez mais zelo, cuidado e atenção Então sim A maneira como você se comporta em relação à sua imagem Pode ou não trazer glória ao nome do Senhor Outra questão que você precisa ter em mente Sobre a sua imagem É que ela é um exemplo Seja positivo, seja negativo Para as pessoas que estão convivendo com você Isso começa na tua casa A maneira como você se comporta em relação A como você se expressa através da sua imagem Vai afetar, por exemplo, as suas filhas Como que elas percebem a mãe delas? Como que você se veste dentro da sua própria casa? Eu tenho alguns exemplos meus particulares Que não são muito bons E que eu estou reajustando e reavaliando A cada instante para melhorar A questão é A maneira como nós nos vestimos Como nós cuidamos da nossa imagem pessoal É um exemplo para as pessoas que estão ao nosso redor Quando você se cuida Você demonstra para o seu marido Que você se importa com ele Que é importante Entende? É algo tão simples Mas que faz a diferença Você influencia suas filhas E seus filhos também Porque eles vão começar a ter um referencial de mulher diferente Quando eles têm uma mãe que se cuida Que anda bem arrumada Cheirosa, limpinha Sabe? Aquela mãe que é Exemplo para eles Você está construindo na imagem dos seus filhos Um referencial de mulher Você também é um referencial para as meninas da igreja As adolescentes As jovens Elas começam a olhar para você E se você está me assistindo e é uma jovem Você é referência para outros jovens Então olha só Como cuidar de você Como estar atenta à sua imagem É algo importante Dentro do mundo comercial Nós chamamos isso de personal branding Ou seja Cuidar da sua imagem pessoal Só que não devemos fazer isso Só se trabalhamos em grandes empresas Em grandes instituições Precisamos cuidar da nossa imagem Porque somos filhas amadas do Senhor Somos representantes dele nessa terra E eu quero muito que você que me acompanha aqui Tenha andado comigo Tenha buscado melhorar Buscado ser cada dia mais como a mulher segundo o coração de Deus Possa trazer isso para o teu coração Possa trazer essa verdade para você Esse é o maior desejo do meu coração É que esse vídeo de hoje Abra os teus olhos Para essa questão De como a mulher cristã Deve cuidar da sua imagem Eu espero que esse vídeo tenha ajudado você De alguma forma Até ajudado você a enxergar além Do que é o cuidado com a tua imagem E que isso possa cada vez mais Abençoar e transformar você Aí no ambiente onde você está Não esqueça de avaliar o vídeo Antes de ir embora Compartilhar em tuas redes sociais E claro Se você não é inscrito aqui no canal Inscreva-se E junte-se a nossa comunidade De quase 50 mil mulheres Que desejam ser cada vez mais Segundo o coração de Deus Que a paz do Senhor esteja no seu coração Fica com Deus E nos vemos no nosso próximo vídeo Tchau 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 Tchau